Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um Conecta Jovem no ar. E hoje estou recebendo um time de campeões, um time de lutadores. Eu vou começar apresentando nossos convidados para esse menino que está começando agora. Né, Davizinho? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Davizinho, todos conhecem, gente. Eu estou fazendo uma brincadeira. Davizinho já foi medalha de prata em Mundial, ouro e pano-americano, primeiro lugar no ranking de judô mundial também. O que é isso? Sem falar o restante, né, Jovem? Obrigado pela introdução. Ó, eu tenho aqui também a treinadora do ano, a nossa querida Luzia Fernandes. Tudo bem, meu bem? Tudo ótimo, obrigada. Eu falei, meu bem, não se ofenda, tá? Não precisa levantar, esboçar nenhuma reação. Não, tranquilo, aqui sou tranquila demais, até demais. E eu falei treinadora de luta olímpica, né? Qual que é o termo aí em inglês mesmo? É, wrestling. Wesley, é isso mesmo, Wesley. É, sai Wesley às vezes, sai. Wesley, aquela coisa. E aqui, esse aqui, rapaz, eu falo, esse é experiente, esse é um campeão da luta greco-romano, da luta olímpica também? Essa é a dominação? Fala pra mim, como é que é isso? Olímpica. Tudo bem, Iago? Tudo bem. Iago Silva, né? Isso. É, gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar aqui, que é muita honra. Rapaz, eu que agradeço, bicho. Eu quero saber tudo, tá, dessa sua vocação aí. Eu tô sabendo que não era luta, não. Tô sabendo que era o negócio da piscina, viu? Perdemos um nadador aí também, é isso? Mas ganhamos um grande lutador. Olha só, treinador aqui do lado. Olha só, ali, ó. Deixa a Betaca cair. Mas é massa. Mas aí, Davi, que coisa legal, né, cara? Eu queria saber, bicho, como é que isso começou, bicho? Até se chegar primeiro do ranking mundial, cara? Cara, é... Nem eu sei, pra falar a verdade, porque... Se você não sabe, muito menos eu, Jovem. É interessante, porque a história do primeiro do ranking mundial é uma coisa que eu não tinha nem como uma meta ou sonho, assim, não... Não tinha essa... Eu sonhava em ser um medalhista campeonato mundial, medalhista... Trabalho, muito trabalho, né, Davi? Pra chegar... E as coisas vão acontecendo, naturalmente, assim, se acaba que eu entrei num flow muito bom em 2017, que eu subi no pódio de todas as competições que eu entrei, assim, né? E é, competições... Eram competições grandes, né? Grandsland de Paris, Grand Prix de Cancun. Eu fui campeão do Grandsland da Rússia, fui pro mundial como primeiro do ranking e consegui manter ali depois do mundial, fiz mais duas medalhas grandes e acabei finalizando o ano em primeiro do ranking mundial, que era uma coisa que, na época, eu nem entendia muito bem, mas hoje eu vejo que é, assim, quando vão falar... É... Quando vão falar alguma coisa de mim é uma das coisas que mais pesa, assim, então eu sou muito grato. Maravilhoso, né? Claro, mas tem outras reações que você deve se orgulhar muito, né? Dos outros títulos. É. Pan-americano também é uma coisa fantástica, né? Cada vitória ali no momento em que você vive ali é espetacular, né? Depois a gente... Os Jogos Pan-americanos de 2015 mudou a minha vida completamente. Eu... Foi ali que as coisas começaram realmente a acontecer em vários sentidos, mas... Pessoalmente, assim, foi o vice-campeonato mundial que me... Que me... Aí sim, né? Me deu a realização, assim. Falei, pô, agora eu... Vim, bora do Brasil! Cuiabano, né? Cuiabano, né? Cuiabano. Cuiabano para o mundo! E a Luzia também tem um histórico aí muito maravilhoso de realizações, competições, né? Tenho, tenho. Como tudo começou, Luzia? Começou... Comecei com jiu-jitsu, né? Com três anos de idade, minha família toda do Rio de Janeiro. Uma coisa leve, né? Para começar. É, suave. Começamos no jiu-jitsu, aí minha família se mudou para Mato Grosso em 92 e aqui, como não tinha o jiu-jitsu, acabei começando no judô, né? E acabei me apaixonando pelo judô, assim... Foi uma paixão, assim, um amor à primeira vista. E eu sei que foi recente isso aí, né? Bem recente, né? Você começou com três anos, falou? É. É, tem uns dois aninhos aí. É, dois, né? Pois é. Mas na época não era tão fácil, assim, as meninas? Não, tanto que as competições aqui, eu acho que o Davi vai lembrar, até 15 anos, menina, ela lutava com menino. Então, é... Porque tinha muito pouca menina. Tinha poucas meninas, então... E os meninos apanhavam, das meninas? Ah, eu... Fala a verdade. Eu ganhava. Eu ganhava. Sem citar nomes, sem rebatir. Você lutou muito com o Davi? Você lutou muito com o Davi? Não. Não? Não pegou essa... Graças a Deus, se eu fosse um dos meninos que tinha apanhado essa lozinha, eu teria parado e... É, verdade, desistindo, não. Mas... Aí eu fui embora pro Rio em 99, contratada de um grande clube no judô. E aí eu comecei a deslanchar no judô, né? Entrei pra seleção brasileira muito cedo, tanto na juvenil como na sênior, que é adulta. Com 16 anos de idade, eu já tava na seleção sênior, que é o adulto. E fiquei até os 28, 27, 28 anos na seleção. Então, tive pan-americanos, tive sul-americanos... Mas, atualmente, você tá treinando e... Tô brincando. Tô brincando, né? Tô brincando, né? Eu também brinco de vez em quando. E aí, tanto que quando eu morava no Rio, eu vinha de férias pra cá, e eu precisava de alguém pra treinar, eu puxava lá pro Davizão, o Kiko também, que é o Paulo Moura, e o Beto também treinava comigo, então o meu irmão também treinava comigo, porque era peso pesado, então eu precisava de gente grande pra treinar. E o Cecei Fenelon também lá comigo. Você tava vindo numa família, né? É, é uma família, a gente cresceu junto, né? Então... Preparação, tudo ali. E aí, no Rio, eu acabei conhecendo o Wrestling, que é a Luta Olímpica, e eu comecei a fazer para acrescentar no Jiu-Jitsu e no Judô pra mim, porque na época no Judô você podia abraçar a perna, tudo isso, e o Wrestling tem muito isso de abraçar a perna. Tem muito isso, né? E com 13 anos de idade, eu tive uma conquista, assim, surreal, que pra mim foi uma brincadeira, eu era uma criança, eu fui campeã mundial no adulto, no Jiu-Jitsu, tanto que até hoje sou considerada a mais jovem do mundo a ser campeã mundial com 13 anos de idade numa categoria adulto, e sim em qualquer tipo de luta. O que é isso? Temos uma referência internacional aqui também, né? E aí me apaixonei pelo Wrestling. Você também, tá? Não. Mas o meu foi com 30. É, né? Daqui a pouco a gente volta na sua história, mas eu quero saber, o nosso amigo Iago, o que que é essa coisa aí de greco-romana? O que que é? Clássico? Como é que é esse negócio aí? Então, é uma luta que tá crescendo bastante em Mato Grosso, né? E em 2018 eu conheci, e peguei uma paixão, assim, que hoje em dia eu não quero largar, tanto eu tenho até... Tá até tatuado. Tatuado. Nossa! Que que é isso aí, garota? Essa patilha da luta, né? Mas antes disso tem uma história por trás. Pode contar, a gente gosta de histórias. Eu era na natação, com três anos eu comecei, aí nadava na BB, só criança, né? Natação infantil. E aí, em 2017 eu entrei na arena, continuei na natação, competi pela arena também, e aí em 2018 eu conheci o Wrestling, que é a luta olímpica. Aí, assim, sempre tive aquele negócio, natação é luta, natação é luta. Aí foi largando aos poucos a natação, ou ainda paralelo aí? Não, fui largando um pouco, aí entrou a pandemia, acabou o treino de natação, eu o quê? Falei pra Lulu, falei, Lulu, vai ter treino de luta? É a pandemia, é melhor agarrar essa natação, de lado, né? Não, não tava tendo treino e assim... Aí intensificou. Sempre gostei de ficar treinando, sempre ativo, né? E aí, falei, Lulu, vai ter treino? Ela vai. Onde? Lá no Palácio, mas fechado. Palácio das Artes Merciais, né? A gente fazia um controle dos atletas, né? Como aqui a gente tinha aquela estrutura da arena, no qual eles fizeram os exames, tudo. Então, os atletas a cada 15 dias, todos iam fazer o teste do Covid, pra gente poder se manter treinando, porque... Foi um período complicado, né? Foi um período complicado. Então, a gente começou com o treino separado, sem contato, e a gente foi acompanhado. A gente não pôde parar, né? Por isso que os resultados vieram no ano seguinte, bombástica, né? Então, foi... Mas aí, Davi, você vê essa questão? Claro, começaram bem novos aí. O esporte é fundamental, né? Não só pra qualidade de vida, mas pra formação, né? Do jovem mesmo, né? Questão de disciplina e tudo mais, né? É, assim, como a Luzia falou, a gente... Quando a gente cresce num ambiente esportivo, o esporte traz tanta aprendizada, assim, importante que a gente leva pro resto da vida, né? Eu falo pra todo mundo, vale a pena. Puxando um pouco a sardinha aqui pro nosso lado, a luta tem alguma coisa a mais ainda, assim, no sentido de parecer mais com a vida, né? A gente, na luta, treina pra resolver o problema imediatamente, na hora que ele surge, né? Você tá lutando com o cara, você tem que resolver o problema. Ou a gente tem um alto controle também, né? Pra não... Pra não... Pra não... Ficar confortável em situações desconfortáveis. Acho que uma das coisas que a luta traz pra gente é... Pô, você tem que... Quanto mais calmo você conseguir ficar numa situação ruim, mais chance você tem de sair daquela situação. Isso tudo... Tô trazendo... Tô trazendo metáforas pra vida, assim. Mas, talvez, essa seja das mais importantes. Mas acho que o aprendizado que o judô me trouxe, por exemplo, que sou um cara que vim de uma família bacana, né? Pai, mãe, fui... Tive todas as condições possíveis pra seguir meu sonho. A gente descobre bem rápido que a gente não é especial, como a gente achava que era quando a gente era jovenzinho, criança, né? A gente aprende que se você quer alguma coisa, meu querido, se você não fizer por onde, se você não trabalhar, se você não treinar pra caramba, você não vai ganhar nada no mundo afora aí, né? Não adianta o papai e mamãe achar bonito. Não. Então, assim, isso a gente... São coisas que o esporte transforma a gente, os valores que o esporte traz pra gente diariamente, né? Aprender a cair e levantar mais forte, aprender a lidar com derrota todo dia. A gente vê essa juventude com uma certa fragilidade nas frustrações, né? Dificuldade de lidar com frustrações, a gente vê, infelizmente, essa dificuldade... A gente conversava pouco tempo, agora há pouco, antes de começar a gravação aqui, os pais hoje, eles dão um celular, alguma coisa pro filho, vai pro quarto, vai jogar, vai não sei o quê, e piora a situação, né? Ele não tem a convivência social e ele acaba ficando rendido e é um risco pra criança, né? E eu acho que isso é muito bom, né? A gente não pode ser hipócrita e achar que não é... Mas, assim, eu sou da época que se eu quiser assistir um filme, eu tinha que ir lá na locadora alugar. Hoje, todo mundo tem tudo na palma da mão, né? Netflix, eu quero uma comida, eu peço aqui, em 15 minutos tá na minha casa. Tudo isso é muito bom, mas se a gente não tiver o cuidado, que eu sou pai hoje também, né? Tenho um filho de 5 anos e tento criar ele como meu pai me criou, assim, realmente preparando pra lidar com frustração. Não é não, aprender limite, pode brincar no celular, mas também tem hora que não pode mais, vai brincar. É porque eu quero maratonar, quero ficar o dia todo. É porque muitas vezes também é um pouco de egoísmo dos pais, assim, de não querer cuidar, é mais fácil dar o celular e não querer estar junto. A gente falava, vai jogar um futebol, vai, 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 não, mas ele quer que fique ali no quarto, preiozinho, tá seguro meu filho ali. Hoje em dia as crianças não sabem subir uma árvore, né? Eu tenho, eu cresci, até não sabia, conheci o pai do Iago no bairro que eu morava, quando eu cheguei em Cuiabá em 92 e eu brincai, quando tava chovendo, eu e minhas amigas, a gente ia pegar chuva, brincar na poça d'água. Chegamos em 92 aqui em Cuiabá, mas ainda tá com sotaque, hein, brincadeira, hein? Nossa, não, não, a família inteira, né? Então a gente brincava ali, brincava na areia, ia jogar bola, subia em árvore, comia manga na árvore e hoje em dia você não vê isso, né? Então hoje em dia a criança cata manga pelo celular, joguinho no celular que pega manga. Olha uma manga, eu conheço uma manga. Sabe, então é, eu não tenho filhos, mas eu tenho três sobrinhos, né, e dois deles moram aqui com a gente e eu tento, quando eles estão comigo, brincar no máximo assim na rua, vamos subir na árvore, vamos jogar bola, vamos fazer isso, sabe, pra eles verem que a gente precisa disso, né, isso é importante pro nosso crescimento, não ficar só no celular, que é aquela coisa que o Davi falou, a tecnologia veio pra ajudar muito, mas... Mas tem que ter seus limites. Iago, ser calmo, sereno. Isso aí foi a luta olímpica que te deixou desse jeito, meu amigo? Ixi, sou muito calmo assim não. É? Ah, não, não, não? Só uma... É? Tá, tá, tá. Todo mundo disfarçado aí, daqui a pouco ele pega essa coisa, bum! Ele é calmo, mas ele tem seus momentos aí. É, é. Acho que todo mundo... Você quer um café pra alguma coisa? É, isso aí. Que é de boa. Mas, e... Mas pra... Principalmente nas escolas, pro jovem, tem que ter incentivo também, né, Davi? Tem que ter um investimento nisso aí, pros meninos irem pra escola praticar, né, esporte. Não só na escola, mas fora também. Como é que funciona isso na pasta da Secretaria de Esportes? Como que tá funcionando? Então, é... Na verdade, a gente tem que entender o papel do Estado, né? O papel do Estado é em apoiar, né? A gente apoia. O ideal é que os municípios façam essa entrega final. Mas, a gente sabe que muitas vezes não acontece e a gente tem que, na minha visão, massificar o esporte, né? O esporte, na minha visão também, cara, não é caro, a não ser alguns esportes específicos, mas, cara, tem gente que tem campos, né? A gente tem um Estado gigante, né? Que tem espaço pras crianças, pros jovens. Então, assim, a gente, muitas vezes, chegando uma bola num campo de futebol onde não tem uma bola, você bota quantas crianças jogando bola, treinando. O judô mesmo, o jiu-jitsu. Você consegue colocar um tatame numa escola e alguém pra dar aula, você tem judô, jiu-jitsu, wrestling. Então, assim, a gente precisa realmente levar o esporte. E eu acredito que o caminho é a escola, né? É a escola. E hoje você... É a base. É onde as crianças já estão, né? Eu vou falar lá do meu tempo, lá atrás, né? Às vezes eu não tinha onde jogar bola, porque a quadra estava com problema, não tinha essa estrutura. Os aros da... O basquete não tinha, não tinha nada, sabe? Hoje as escolas, as pessoas, magníficas, bem estruturadas, né? Não, sim. E hoje nós temos aí um exemplo de escola, né? Exemplo nacional até. E eu tenho muito orgulho de trabalhar ali dentro, numa escola do governo, né? Que é dentro da Arena Pantanal, que é a governadora Zé Frageli, que é a Arena da Educação. Eu estou ali há cinco anos. E a gente pode dizer que na modalidade de wrestling, 98% da seleção matogrossense é dali da escola. Foi como começou ali na escola. E temos ali, se eu não me engano, são 16 modalidades esportivas. É xadrez, é wrestling, é natação, ginástica rítmica, futsal, basquete. Então, é uma escola vocacionada no esporte, né? Ela junta educação, esporte e ciência. E ali ela transforma a vida de muitas crianças, sabe? As crianças chegam ali às sete da manhã e saem às cinco e meia da tarde. Então, ali eles treinam, ali eles estudam, ali eles se alimentam. É o ambiente que eu quero ficar, né? É o ambiente, sabe? Que todo pai quer ter o filho. É sensacional. Então, é uma estrutura que o governo mantém assim que é surreal, sabe? A gente tem um diretor incrível, a gente tem professores assim de qualidade, porque os professores ali, por exemplo, das práticas esportivas são especialistas da modalidade, né? Então, tem a educação física de sala de aula, as matérias de base comum, português, matemática. Então, são professores assim de excelência. E, mais uma vez, ela mostrou que ela não dá resultado só esportivo. Nós temos bolsistas federal de... Teve um campeonato mundial. Teve um brasileiro de geografia, no qual... Olimpíadas Nacional de Geografia, no qual a arena ficou em terceiro lugar. Então, nós temos também... Temos referência. Temos conquistas, tanto no esporte como na educação. Nós temos uma infraestrutura pra esse lado. Sensacional. Esportiva e lá da luta mesmo, né? Que é referência nacional, né? É referência. Pessoal, posso aproveitar o gancho aqui do esporte e tal? E tô dando uma até de... Tomando um pouquinho seu lugar aqui. É isso, fica à vontade. Hoje eu tô na posição da Secretaria de Esporte, né? De junta, de... E fui atleta muitos anos, mas queria saber aqui da Luzia e do Iago. Vocês que estão vivendo o esporte ali diariamente e treinando, qual que é o impacto pro treinador, que tem o Bolsa Técnico também, e pro jovem... É, lembrando que a Luzia tem o Bolsa Técnico e ele o Bolsa Atleta, né? Então, assim, a gente... Eu fico muito orgulhoso, porque hoje o Estado, eu quando era atleta não tinha isso. E hoje eu vejo que isso tá chegando e tenho visto muito o quanto que isso tá impactando. Não só nos que recebem, que é muito legal, né? Que o cara tem mais estrutura e tal. Mas os que ainda não recebem sabem que se chegar em determinado nível, em determinados resultados, vão receber uma Bolsa do Estado. Como que vocês enxergam isso, assim, pra nós, no Estado? Olha, falando como treinadora, como na minha época de atleta também não tinha, né? A Bolsa Atleta. Eu cheguei a ter... Peguei uma vez só, né? Do Mundial de Jiu-Jitsu. E como treinadora, a gente pode dizer que, se eu não me engano, são dois estados no país só que tem. A Bolsa Técnico, né? E a Bolsa Atleta Estadual, não são todos os estados que tem. Então, Mato Grosso, a gente pode dizer que é referência. Mais uma vez. Mais uma vez. Em investimentos esportivos, em tudo isso. E a Bolsa Técnico, por exemplo, o treinador, ele investe muito nos atletas. Ele tira dinheiro do próprio bolso. Pra poder levar o atleta, pra fazer isso. Então, e, por exemplo, eu faço com o maior orgulho, sabe? Eu brinco com eles, são meus menininhos, são minhas menininhas. Eu sempre proporciono a melhor qualidade pra eles poderem descansar, pra poderem só treinar e competir. Você utiliza essa bolsa? E aí, essa Bolsa Técnico, ela ajudou. Porque antes eu tirava do meu bolso, do meu salário, da minha academia, do meu salário, da escola. E a Bolsa Técnico, ela veio pra poder ajudar nisso. Então, a gente viajou pro Rio agora. Eu pude dar um conforto melhor pra eles, sabe? A gente conseguiu fazer algumas coisas pra eles só pensarem em treinar, competir, se alimentar bem. Então, e os resultados vêm com isso, né? Então, você proporciona uma estrutura melhor pros seus atletas. Um conforto que, tipo... Eu não tive isso quando atleta, sabe? Um treinador que ficasse ali... E os resultados aparecem, né? Os resultados aparecem. Não é à toa que nós somos... Um amparo desse, né? A pessoa vai com mais segurança pras competições, pro treinamento. E nós somos referência no país, na nossa modalidade, né? No nosso esporte. Nós temos aí, esse ano, no Brasil, na seleção sub-20. Nós colocamos cinco atletas aqui de Mato Grosso. No estilo greco-romano, que são cinco categorias de peso, quatro atletas eram de Mato Grosso. O quinto atleta era uma menina, do estilo livre, feminino. E nesse Pan-Americano, o melhor atleta da Pan-América é nosso, que é o Guilherme Porto. Ele foi campeão Pan-Americano na Greco, foi vice-campeão Pan-Americano de estilo livre. Mato Grosso, um celeiro mesmo. Nosso estado é referência. E essa Bolsa Técnico, esse projeto Olímpios, ele veio pra acrescentar muito, 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 muito. E eu só tenho que agradecer ao estado por isso. Parabéns, é um belo projeto mesmo. Iago, e aí, como é que te ajuda, te auxiliar? Em muita coisa, tanto, tipo, questão, quando, ah, vamos viajar, vamos. Às vezes, não podia ajudar o pai, a mãe, não podia ajudar. E aí você falava, professor, eu não vou. É porque nem sempre tem. Nem sempre tem. E são muitas competições, né? Isso. Ao longo do ano. Como ela falou, só da escola foi 19. Esse ano fomos em 19 eventos. E às vezes o pai não pode ajudar, a tio, a família não pode ajudar. E você tem aquele recurso que você recebe pra você viajar. Tanto eu mesmo, é o primeiro ano que eu tô recebendo a Bolsa Atleta. E me ajudou em muitas coisas. Em questão dessa viagem que nós fizemos pro Rio, se eu não fosse a Bolsa, eu não conseguia viajar. Te ajuda na passagem, te ajuda na comida, na hospedagem. E, então, é um benefício que veio pra até incentivar os atletas, que, querendo ou não, é um incentivo muito grande. Muitos amadores, assim, aí começam a se profissionalizar mais, né? Você já ouviu algum colega falar assim, pô, vou treinar esse ano, porque ano que vem eu vou, sei lá, tem como objetivo, assim, ou não parar, porque tem uma possibilidade de ter um Bolsa no ano que vem, por exemplo? Vixe, nós mesmo ali da luta, da natação também, já escutei também. Até mesmo entre nós, assim, anda um incentivando o outro, tipo, ah, e aí, você não vai competir, ano que vem você pode pegar a Bolsa, você não vai parar mesmo, tenho certeza. Então, tem esse incentivo, querendo ou não, a Bolsa é um incentivo muito grande para os atletas. Que legal. E aí, Davi, como é que é? O atleta tá hoje aí meio perdido, não tá inscrito na Bolsa, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para uma instituição, ou ele pode chegar e entrar em contato com a secretaria, o que é isso? Na verdade, é uma seleção meio que quase que natural, assim, porque é um edital, e o atleta, ele se inscreve de acordo com o resultado que ele teve no ano anterior. Então, assim, o do ano que vem é resultado de 2022. E as competições nacionais, internacionais, elas só podem, o atleta só compete através da federação. Então, ele tem que ser inscrito, tem que ser registrado, tem que ser... Então, assim, isso é uma coisa já que o atleta acaba já sendo naturalmente. Tendo resultado, abre o edital, manda a documentação, e a gente passa por toda a comissão da secretaria e aprova. E, assim, uma coisa que é muito legal, que eu vejo que antigamente, quando provavelmente a Luzia recebeu, naquele ano que você recebeu, ainda não tinha garantia de que todo mês realmente cairia na conta. Às vezes, atrasava um, dois, três meses, e aí caía. Não, a gente chegou a atrasar dez meses. Então, assim, como é que você faz um compromisso, né? Como é que você fala, eu vou daqui três meses pra tal competição? Hoje você pode falar isso. Hoje a gente trabalha pra que, no mês, caia o dinheiro junto com os servidores. Tanto que agora, em 2023, ele já tá se programando pra conseguir fazer as viagens. Tem um atleta também, o Ângelo, ele se programou, ele pegou um dinheiro emprestado com o pai pra poder comprar uma passagem, e aí ele falou, não, pai, quando cair minha bolsa, eu pago pro senhor. E ele fez exatamente isso. A bolsa caiu, ele, puf, passou pro pai. É uma segurança, né? É uma segurança que a gente tem, que a gente tem certeza que vai estar ali no final do mês. E tem várias modalidades, são os marolímpicos, né? Como é que funciona essa... O Bolsa Olímpicos, a prioridade são os esportes olímpicos, mas nós temos... A gente reservou verba pra atender até 600 bolsas, e conseguimos contemplar 370 bolsas. Então, assim, não é por... Se alguém hoje não recebe o Bolsa Atleta, não é por falta de verba, é por falta de resultado. Eu tava... Bom, enfim, a ideia é que a gente consiga elevar o nível competitivo do esporte no Mato Grosso, pra que a gente tenha realmente o problema de definir isso. É, o nível tá alto. Mas nós temos muitos atletas do Jiu-Jitsu, muitos atletas do Karatê, muitos atletas que não são esportes olímpicos atendidos, né? A gente tenta atender todo o esporte, mas como isso foi criado... O Mato Grosso é um... Nós falamos de referência, né? Principalmente na questão das artes marciais, das lutas, né? Muitos destaques, né? Muitos campeões, né? Hoje, surgindo, surgindo cada vez mais talentos, né? Tanto que o pessoal fica perguntando, o que que tem na água de Mato Grosso? Nossa, agra! Isso tem que começar na natação, não é da natação. O engraçado é que na nossa modalidade, o pessoal olha os atletas e fala, cara, o que que tem na água de Mato Grosso? Os atletas são gigantes, são grandes, as meninas são monstruosas. E eu tenho um menino de 15 anos, que a gente até apelidou ele de Marruá. Marruá? É o meu boi Marruá. Ele tem a altura do Iago. 15 anos. 15 anos, 78 quilos, forte, ele é o futuro da modalidade. Mas eu queria pegar um pouquinho aqui e puxar um pouquinho a sardinha pra Luzia, que é amiga minha desde criança, mas tudo isso sempre tem alguma, tem uma liderança, né? E ela, ela desde que, desde antes de eu entrar na secretaria, que eu acompanho o trabalho dela, realmente tudo isso é óbvio que tem o material, né Luzia, ninguém faz. Tem. Mas o que você vem fazendo pelo wrestling e representando o nosso estado é maravilhoso mesmo e já é uma referência lá fora, já ouço o seu nome como referência de treinadoria. E acho que nada mais justo é você ter ganhado o prêmio de treinadora do ano, né? É, que é isso, hein? Olha só. Não é pouca coisa, mas é realmente, a gente tem que valorizar, divulgar e falar, porque a gente quer que tenham mais Luzias, né? No estado inteiro, é óbvio. É, pra mim é um orgulho isso, né? É, como foi falado, não sou cuiabana, mas eu me sinto matogrossense. O estado abraçou a gente, assim, de uma maneira, assim, surreal e eu só tenho que agradecer ao estado. Tanto que o pessoal brinca muito comigo, porque pra onde eu vou eu levo a bandeira de Mato Grosso. Que ótimo. E eu literalmente me enrolo na bandeira. Vários campeonatos, eu não tenho onde colocar a bandeira, a mochila não tá comigo, eu faço uma saia da bandeira, assim, e ela anda comigo pra tudo quanto é canto. Não, em Aracaju nós... Penduramos a bandeira e tudo quanto é canto. No apartamento, na sacada, assim, a bandeira de Mato Grosso. A bandeira fica pendurada e onde eles olham a bandeira e falam, eles são o pessoal de Mato Grosso do wrestling. E pra mim é um orgulho representar o nosso estado. A gente viajou, viajei pro Pan-Americano pra... Esse ano fui pra duas viagens internacionais com a seleção brasileira, né, pra dois Pan-Americanos, a bandeira tava comigo. Eu faço questão de falar do nosso estado, então eu tenho muito orgulho, muito orgulho em representar o nosso estado. Representei como atleta, represento agora como treinadora. Pra mim, como treinadora é algo novo, né, e no mundo da luta o Davi sabe que é difícil ter treinadora mulher, né, então no wrestling é mais difícil ainda e no estilo que o Mato Grosso domina, que é o estilo greco-romano. O estilo greco-romano, o maior domínio são de treinadores homens. Então eu posso dizer que duas mulheres aqui no nosso país que têm uma especialidade na greco-romana, né, que sou eu e a treinadora do Rio. Show de bola. E isso pra mim é um orgulho, né, então é poder mostrar que nós também podemos estar aí à frente. Muito legal. Luzia, na nossa época de jovem, eu tô dando uma entrevista. Ainda sou jovem, tá? Ainda sou jovem. A gente chegava numa competição e tinha lá a galera de São Paulo, né, São Paulo era temido, nossa, o pessoal de São Paulo. Já estamos chegando nesse ponto, assim, quando estende a bandeira de Mato Grosso, lá a galera já olha e fala... Não, quando eles olham a chave, se vê Mato Grosso, já sabe que vem pedreira. Já sabe que vem pedreira. Então a gente sempre faz frente. Não é à toa, a gente tem líderes do ranking nacional em todas as categorias de idade. Nós somos pro... Nós estamos na seleção brasileira desde o Sub-15, nós temos aí dois atletas na seleção Sub-15, que é o Antônio Preguiça e a Carol, né, ambos na seleção Sub-15, seleção brasileira Sub-15, seleção brasileira Sub-17 é o Kyle. Na Sub-20 temos cinco, que é o Guilherme, Ângelo, Guilherme, Ângelo, me ajuda aí, Iago, Yasmini, André... Seleção maravilhosa. E tem mais um, o Arthur. E no sênior, que é o adulto, temos o Igor. Então, temos atletas em todas as idades da seleção brasileira. Então o Mato Grosso é bem temido. Agora eu quero saber do meu amigo Davi. Tá treinando, tá aposentado? O que aconteceu, Davi? Paz, treinando, até tô treinando mais do que eu achava que treinaria, porque a gente tem... Ao longo da minha carreira eu montei um time, né, que era pra me ajudar, mas acabou montando um time de pesos pesados e a gente até virou referência de treinos de peso pesado no Brasil. Hoje eu recebo ligação de vários atletas do Brasil inteiro querendo treinar aqui. E aí eu sou meio que um técnico voluntário aí dessa galera que passou anos e anos me ajudando muito. Eu acho que o meu dar de volta é estar ali no tatame colocando a minha... O meu corpo ali à disposição pra apanhar um pouco. Isso pra eles é algo, assim, motivador, né? Ter o Davi como... Treinando eles e dando porrada neles também. Então isso aí é motivador. Vamos lá, levamos o gol do Davi. E a gente tem, assim... A gente tem uns atletas que estão... Suave. Suavezinhos, né? Se cuida, Davi. A gente tem uns atletas... É muito legal porque o treino já é uma referência. E esse ano a gente foi pro Troféu Brasil, que é a competição principal do Brasil de judô. E o nosso peso pesado, o João Cesarino, foi campeão do Troféu Brasil. E o nosso meio pesado, que são as duas categorias mais pesadas, né? O André Humberto foi campeão do Troféu Brasil também. Então a gente... É legal a gente ver que o que a gente tá fazendo também dentro do tatame ali, treinando, tá dando resultado, né? Acho que... Isso é legal. Tanto o judô, o wrestling, quando você começa a montar um time legal de gente forte, é inevitável que todo mundo fique mais forte e cresça. E é gostoso, tipo... Antes a gente conquistava como atleta, né? E era uma coisa assim, dentro da gente, diferente, era um sentimento diferente. E como treinadora, é surreal. E eu sou uma pessoa que o pessoal até brinca, né? Ah, a Luzia é durona, a Luzia é ogra, não sei o que, mas eu sou muito sentimental. Eu sou chorona assim ao extremo. A gente percebe isso. Eu sou chorona ao extremo. Então eu choro com eles assim o tempo inteiro. E esse ano a gente teve uma... Ah, junto, né? Tá acompanhando tudo. Sabe das histórias. Esse ano a gente teve uma emoção muito grande. No início do ano, o Flamengo foi em abril, que o atleta Caio, ele conseguiu a vaga pro Mundial Escolar, que foi na França. Cara, o menino acho que fez umas nove lutas ali no dia. A última luta dele foi 11h45 da noite. E quando ele ganhou, e foi uma luta muito dura, que foi... A gente brigou mesmo assim, quase literalmente que eu briguei com o outro treinador, né? Porque eu tive que jogar o desafio, que é o challenge, né? Pra poder ver na câmera, e foi uma loucura. E a emoção ficou uma imagem assim, gravada pra... Pro país inteiro. É... Ele acabou me jogando no tapete, eu chorando que nem a bebê. Então, porque eu sei a história dele. Sabe? Então, vejo a história desses meninos. E hoje, eu estar do lado de cá, como treinadora, ter essas conquistas, eu, às vezes, até falo com eles, às vezes, é mais gostoso do que quando eu conquistava. Que a gente vê... Esse projeto também. Que o nosso trabalho como atleta gerou... Tá gerando frutos, e tá dando resultado. Que é isso, hein? Fico até emocionado agora, hein? Ah, eu fico. Eu falei... Ela é sensível, Davi. Eu nunca pensei com isso, né? O nosso calendário começa muito cedo. Esse ano, começa agora, dia 23 de janeiro, com o Beach Wrestling. E aí, até a confederação, o presidente falou assim, Alô, por que você não pensa em brincar? Né? Aí eu falei, eu preciso perder peso? Uma brincadeirinha. Preciso perder peso? Ele falou, não, não, a categoria... A categoria é acima de 70. Então, eu falei, ah, então eu vou tentar brincar. Então, aí, até os meninos, eu falei, ó, vou precisar de vocês pra me baterem, né? É, é peso, peso... Acima de 70. Acima de 70? Você tá treinando, então. Eu vou começar agora. Não, eu tô na faixa, eu já posso, né? Eu... A categoria feminina é acima de 70, o masculino é acima de 100, se eu não me engano. Não, não, tô quase. Tá quase. E aí, eu ia começar a treinar ontem, né? Mas aí, com alguns problemas familiares, eu não tô podendo voltar a treinar ainda. Mas, é... Eu pretendo ajustar pra poder começar a treinar e ver se eu consigo brincar, porque esse ano vai ter jogos sul-americanos, de beat wrestling, e aí a confederança falou, Zinha, é bom, porque você tem um nome no judô, e vamos tentar no beat wrestling também. É mesmo, meu, meu. Tem que ir pro Tatama. Aí, vamos ver se a gente brinca, né? É bom que dá uma... Uma esquentadinha, uma brincadeirinha. Você falou do Mundial na França, e eu não posso ser injusto aqui, que eu lembrei, a gente teve o João Cesarino, o André Humberto, e o Cristi Miranda, que foi campeão mundial. O Cristi foi campeão mundial. Não, esse menino é demais, né? E uma curiosidade, o Cristi teve o ano de 2019, se eu não me engano, nos Jogos Escolares. Ele não pôde participar da seletiva do judô e participou da seletiva do wrestling. E ele foi pro Brasileiro Estudantil no wrestling e foi medalhista. Olha aí. No Nacional Estudantil lá. Será que é um monstrinho? Aff, Maria. Ele é uma potência do judô. Esse menino... Esses meninos. Eu acredito que ele tem potencial olímpico. É isso que eu acredito. Eu acredito que ele tem potencial. Eu também acredito. Eu acredito muito nele. Se todos acreditam, né? Quem somos, né? É. Isso aqui é isso. Como eu acredito também nos meus menininhos. É, menininhos, né? E o Reação, o Instituto de Reação apoiou? Como é que foi? O Reação, O Reação ainda hoje, nós somos um projeto social, ainda não tem em Cuiabá o alto rendimento. A gente tem um programa dentro do Reação, que é o Olímpico, né? O Reação Olímpico. Muitos desses atletas, que foram muitos, os atletas representam o Reação. Infelizmente, ainda não representam o Mato Grosso. Mas se a gente já está trabalhando junto com a federação, a gente vai organizar isso para que esses atletas representem o Mato Grosso. Até porque eles querem receber o Bolsa Atleta também. Mas, hoje aqui o Reação em Cuiabá, a gente tem dois polos, né? No Cidade Alto e no Três Barras. E hoje a gente atende quase 600 crianças. Com judô e educação. E alguns programas que a gente atende. As mães, os familiares, tem o Reação Conecta, que é, né? A ideia do Reação é pegar a criança lá com 3, 4 anos e entregar no primeiro emprego. O lema do Reação é formar a faixa preta dentro e fora do tatame. Então, a gente tem todo esse cuidado com o jovem. Como eu disse, como eu acredito, o nosso espaço é dentro de uma escola. Lá no Três Barras, a gente conseguiu montar uma estrutura lá com sala de aula, sala de psicologia, sala de assistência social e sala de educação. Toda criança que faz judô faz aula de educação também. O moro de judô, o moro de educação. Isso é muito importante, gente. Muito importante. E esse Instituto Reação, ele é... é incrível na vida do atleta também de alto rendimento, né? Dali saiu a Rafaela Silva. É. Isso aí, o Rafaela... Isso aí é brincadeira, cara. Olha só. Eu brinco com ela e falo que ela praticamente já zerou o videogame. Não é uma brincadeira, né? Ela já... Título pano-americano em todas as idades. Título mundial em todas as idades. Campeão olímpica. Então, ela praticamente zerou o videogame. Ela é... E veio de um projeto social. Eu acompanho a Rafaela desde criança. A história da Rafaela é líquida e a potência não era nem ela. Era a irmã dela. Vários campeões nacionais e internacionais. Ela é que eu acompanhei desde criança. Desde criança. Eu não falo isso. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Eu brinco com eles que eu falo que eu quero ver eles formados, né? Independente da formação deles. Ah, isso é importante. É. Eu exijo isso. É uma exigência minha, sabe? Alguns se graduaram agora. Eu tive oito alunos que se graduaram na escola agora, terceiro ano. E eu já falei, ó, faculdade... É... Já tô. Ele já tá. Ele já tá. Tá na faculdade? E a faculdade é o JUBIS também. Você pode participar dos Jogos Universitários e que pode levar para os Jogos Mundiais Universitários. É o que eu quero saber do Iago aí. Você tá fazendo faculdade? Qual faculdade? Educação Física. Educação Física? Educação Física. É, realmente. Aí sim, hein? Eu não tive nem aquele tempo de respirar, não. Já saiu... É uma formação espetacular. Educação Física. E de agora em diante, cara? Quais são os seus planos, os seus sonhos, cara? Até onde você quer chegar, Jovem? É Olimpíadas, né? Que sonhoso. É isso, hein? Gostei. E o foco para o ano que vem é o Panamericano. A seletiva do Panamericano. E surgiu o Beach Wrestling, né? Que é o Jogo Sul, né, Lulu? Tem o Jogo Sul. O Jogo Sul do Beach Wrestling. Tem o Panamericano e tem o Jogo Sul Amelitão. A pessoa, o atleta que for campeão agora do brasileiro de Beach Wrestling, automaticamente está classificado para o Panamericano. Esse treinamento é diário? É diário. É, quantas horas por dia, assim? Porque eu treino umas... Quantos vocês treinam? Então, quando a gente está com a escola... 30 minutos. Quando a gente está com a escola ativa, no ano letivo, eles treinam de manhã, né? E treinam no Palácio. Agora o Palácio está em reforma. Aí a gente teve que mudar o polo. A gente treina no batalhão. E treina na minha academia também. Então, eu abri as portas da minha academia para poder fazer o treinamento lá, para a gente não parar. Porque é prestante como essa. Não tem que ter uma... Tem que não parar. Esse ano foram 18 campeonatos e um treinamento. Então, a gente pode, eu digo com orgulho, enche a boca para dizer que a gente foi em 18 campeonatos. Sendo que... Davi, está aqui do meu lado, não vai me deixar mentir. A Secretaria de Esporte ajudou muito. Mas muito. Com passagens. E eles são bem sinceros. Olha, dá. Não dá. Dá. E eu perturbo mesmo, né? É uma coisa que quando... Isso daí que a Luzia falou, dá ou não dá, a Bolsa Atleta está ali para ajudar os atletas. Para uma emergência, né? Então, tem aquele projeto. Agora mesmo, eu já estou me organizando com o calendário já para mandar para a Secretaria. Falar, ó, os eventos são esses. As minhas prioridades são essas, né? Mas você falou que treino de manhã, o outro... Quantas horas no total? O total de treino, porque o treino não é só o treino de... É porque eu quero chegar a uma pergunta aqui para ele. Tem a parte técnica, tem a parte técnica, tem a parte física, e tem a parte que a gente fala que é a porradaria, né? Que é a parte gostosa, né, Davi? A parte gostosa. Essa parte é muito boa. Muito boa, né? É a melhor parte. Para mim, sempre foi. Porque tanto treinamento... E o Davi vai falar, você deve comer para caramba um menino desse, né? Para aguentar isso tudo, hein? Eles me dão prejuízo, viu? Para que não é nem... Eles me dão prejuízo. Ah, já bolsa atleta, hein, Davi? Porque eu brinco... Ah, pega a bolsa atleta, bolsa técnico, vai tudo com alimentação. Rapaz, quando a gente viaja para competir, eu sempre tento alugar apartamento ou casa que fica mais barato do que hotel, quando não é contemplado... o evento não é contemplado com hospedagem. Porque eu faço a alimentação deles. E o último campeonato que a gente foi, fomos em quatro. Isso é muito correta essa alimentação. É, fomos em quatro. Então, tem a pesagem, né? Eu tenho a alimentação correta. E tem aquela alimentação pós-pesagem. Você não pode comer qualquer coisa, né? Depois que você pesa, você tem que comer algo certo. E aí, eu faço a alimentação deles, a gente leva na nossa marmitinha. Marmitinha. E marmitinha, né? E é praticamente uns 500 gramas, 600 gramas de macarrão para eles, assim, para cada um, né? É coisa básica, é coisa básica. Tá falando de... Isso só para um pós-pesagem, né? Então, é algo assim que dá prejuízo, viu? Eles comem muito. Eu tenho pessoal aqui também que come mais ou menos isso. E não sou um atleta. Né, Léo? A visão é o seguinte, rapaz. 2023 aí, coisa boa pela frente para o esporte, né? Esporte de Mato Grosso, atleta de Mato Grosso. Graças a Deus, cara, aproveitar aqui o espaço para agradecer o governo. Mauro Mendes, agradecer a Virginia Mendes, o secretário Jefferson. Grande, gente. Para mim está sendo maravilhoso participar disso tudo, principalmente num momento como esse, de crescimento, né? A gente brinca que o avião está imbicado para cima e a gente vai realmente... Se estão achando bom, a gente vai conseguir ainda melhorar, né? Que essa é a missão. A gente está entrando aí já com o bonde andando num momento muito bom, né? A gente tem possibilidade de fazer o que a gente realmente quer fazer e o esporte vai ganhar muito com isso. A gente pretende, né? A minha promessa aqui é entregar o nosso melhor. A gente está com a equipe maravilhosa lá na CCL, todos os servidores. Mas está tendo um ótimo serviço. Uma equipe campeã na gestão da CCL transforma tantas campeões. O que é isso? Olha só com essa frase maravilhosa. Como que é a frase? Repete. Rapaz, o seu. Uma equipe campeã da CCL transforma campeões aqui nos atletas. O que é isso? Coloca lá numa placa lá, Lúcia. Vou botar uma placa lá. Rapaz, o seu. Já bota lá nas pérolas. Mas é isso. A gente tem que agradecer as pessoas que fazem acontecer no dia a dia, né? E a gente não faz nada sozinha. Realmente, nossa equipe lá da CCL como um todo está de parabéns. É muita coisa. Foi muita grana, muita emenda, muito convênio. E a gente correu mesmo. O pessoal trabalhou sábado, domingo, feriado. Para que a coisa acontecesse. E porque todo mundo estava ali entendendo que o final é para o esporte, né? É para chegar na ponta. Então, é... E o interiorzão aí sendo beneficiado também? Muitos jogos, muitos... Muito, muito. Para 2023, a gente vai ter, assim... A gente já lançou o calendário. A gente já está até dia 31 de janeiro recebendo as cidades que querem ser sede dos regionais. São 10 regionais. Depois, dois estaduais. E aí, depois, a gente manda os atletas para os nacionais. Então, com isso, né? Com esses 10 regionais, nas 10 regiões, a gente quase que... A gente obriga os municípios a fazerem os municipais para montar a equipe para ir para os regionais. Então, assim... Só isso já é o esporte chegando em todas as cidades. Porque ninguém quer ficar de fora, né? Ninguém quer ficar de fora. Ninguém. E sabe o que é mais legal da nossa secretaria de esporte? Ele é muito acessível. Então, você não tem toda aquela... Aquele problema para você... Ah, primeiro você tem que entrar em contato com fulano, caclano, aquela burocracia. A palavra é essa. Ali você chega na secretaria, aí você fala com a Melissa, você fala com o Davi. Ah, o Davi está aí, o Adriano está aí, o secretário está por aí, vamos bater um papo. Às vezes, um papo, assim, de dia a dia que acabam gerando projetos e planos e ideias maravilhosas. Então, é um grupo muito acessível que não tem muito problema em receber as pessoas. Recebe com muito carinho, né? Isso aí que... Recebe com muito carinho, na verdade. É sensacional. Com essa frase maravilhosa, quero agradecer a presença de vocês aqui. Só uma perguntinha, o Palácio das Artes Marciais está reformando? O Palácio das Artes Marciais vai ficar show para a luta. Um palácio, né? Peço paciência aí para os lutadores, sei que a gente ia fazer uma reforma, mas... Nosso grande chefe, Mauro Mendes, pediu para fazer algo maravilhoso e é o que nós estamos fazendo. Está em 2023, no mês de 2023 vai estar um brinco. Aí eu vou competir com o Davi lá, tá? É só isso que eu precisava. Olha, muito obrigado, Iago, pela presença, boa sorte, vamos treinar. Nossa, querida Luzia, muito obrigado. Parabéns, treinadora do ano. Obrigado, obrigado. Muito merecido. E vamos lá, não para não, tá? Não fica aposentado com a minha amiga aqui, viu? Papai não deixa aposentado. Ela diz assim, para, volta, para, volta. Cara, obrigado. Muito bom, tá? É secretário, é tudo junto, esporte, mas é o nosso Davizão. Meus amigos, muito obrigado. Até a próxima Conecta Jovem. Tchau, tchau.